Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vocês estão dormindo ainda? Ficaram acordados à madrugada aí? Foi jogando? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa. Primeiramente, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Essa palestra está resumida em cerca de 40, 45 minutos. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo na universidade, empreendedorismo no seu próprio trabalho, e empreendedorismo de forma geral, que como é muitas vezes conhecido hoje, que é você poder criar o seu próprio negócio, seguir o seu próprio caminho, tá? Pode passar aí. Primeiramente, as regras aqui de convivência, tá? Eu não gosto muito de só ficar falando. Vocês podem participar a qualquer momento. Então, vocês podem falar, vocês podem perguntar, e também podem questionar. Se vocês tiverem qualquer opinião, qualquer ponderação, que queira compartilhar com todo mundo aqui, ok? Primeiro, eu gostaria de saber um pouco sobre vocês. Quem daqui é de São Paulo? Levanta a mão, por favor. Quase metade, né? Tem alguém aqui do Nordeste? Qualquer estado do Nordeste? Alguém de Recife? Feito eu aqui. Tem alguém de Recife? Só uma? Ah, tá. Legal. Quem aqui tem seu próprio negócio hoje? Certo. Legal. Quem aqui ainda tá cursando a universidade? Massa. E quem aqui tá trabalhando em alguma empresa? Beleza. Tem gente que tá fazendo os dois, né? Estudando e trabalhando. Pode passar. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Romulus. Você pode passar aí, tá? Meu nome é Romulus Lima. Aqui estão as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu costumo dizer... Vocês podem falar comigo a qualquer hora, tá? Eu sou 24 horas. Eu geralmente gosto de trabalhar de madrugada também. Então, qualquer horário que você quiser falar comigo, discutir sobre algo, tirar alguma dúvida, pode falar comigo. Eu sou formado em agropecuária pelo IFPE. Nada a ver, né? Sou formado também em TI pela Nassau, que é uma universidade lá em Recife. E tô me formando agora em gestão da informação na UFPE. Hoje, graças a Deus, há cerca de um ano, construí o nosso próprio negócio junto com um amigo, que é uma empresa de consultoria e marketing. E eu vou compartilhar um pouco do que é empreendedorismo e um pouco da minha experiência com vocês. E até o final da palestra também a gente pode continuar conversando, ok? Empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo não é criar uma startup. O pessoal liga muito empreendedorismo a criar uma startup, a criar um negócio. Empreendedorismo não é isso, tá? Também não é dar palestra. Ah, o que é que você faz? Ah, eu sou palestrante. Ninguém tem carteira assinada com o nome palestrante. Não existe o setor de palestrante. Isso não existe. E também não é jogar na mega-sena, tá ok? Empreendedorismo é um comportamento. Vocês podem anotar aí. Empreendedorismo é um comportamento. Simples assim. Muito prático. Ok? É uma maneira de você pensar e uma maneira de você agir. De pensar conforme a situação e de agir conforme a situação. Também é uma maneira de executar o seu objetivo. Quem é empreendedor, executa o seu objetivo. Quem não é empreendedor tem sonho. Quem é empreendedor tem objetivo. Certo? E os objetivos são feitos para serem alcançados. Eu vou mostrar aqui a pirâmide de Maslow. Alguém aqui já viu a pirâmide de Maslow? Levanta a mão. Legal. A pirâmide de Maslow ela fala um pouco sobre os níveis, né? Vamos dizer assim, as necessidades, né? Que se chama necessidade de Maslow. Na primeira necessidade aqui, que é de fisiologia. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá? Beleza. Porque o som tá... Tá não? Ó, teria como pedir pro pessoal abaixar ali ou aumentar um pouco aqui? Que o pessoal ali não tá ouvindo. Aumenta aí então, por favor. Obrigado. Tá melhor agora? Tá melhor? Tá melhor? Beleza. Ótimo. É, então, a primeira necessidade do ser humano, tá? Vamos pôr assim, é a necessidade fisiológica. A não ser que você seja uma pessoa louca, onde vai preferir olhar o WhatsApp do que ir a um banheiro. Se você tem uma emergência pra ir no banheiro, você não vai olhar o WhatsApp, você não vai beijar seu namorado ou sua namorada, você vai ao banheiro. Isso é algo automático, isso é instintivo, isso é fisiológico. Então, essa é a nossa primeira necessidade, é imediata. A nossa segunda necessidade é a de segurança. Então, se por exemplo, se você tá ok aqui na sua necessidade fisiológica, você vai começar a pensar na sua segurança. Na sua segurança, geralmente a segurança familiar, principalmente também segurança financeira. E como é que a gente relaciona essa pirâmide com empreendedorismo? É que muitas das pessoas se encontram aqui, na segunda necessidade, que é a necessidade de segurança. Por quê? Porque você tem um trabalho, você tem conta pra pagar, você tem boleto todo mês pra vir, pra você pagar. Então, você não tem tempo e tem receio de, sei lá, ter que largar o emprego pra poder criar um negócio. Porque geralmente é assim que acontece. Às vezes um negócio que você quer criar, você precisa dedicar tempo a ele. Mas você tá sendo usado pela empresa de 8 às 18. E às vezes você tá estudando, como é o exemplo de alguns aqui. Então, se você tá na parte de segurança, enquanto você estiver querendo ter sua segurança financeira, você vai se empreender muito a isso. Eu vou falar um pouco de concurso, que envolve muito isso aqui. Então, como é que você começa a empreender? É quando você sai da necessidade de segurança. É quando você começa a acreditar no seu objetivo, você começa a acreditar na sua ideia, você começa a pensar e você começa a agir como empreendedor. Então, a partir daí, você consegue encontrar oportunidades pra empreender. Seja sem dinheiro algum, ou seja com pouco investimento, ou seja com muito investimento. Então, na terceira, é a parte de necessidade de amor e relacionamento, que é a parte social do ser humano. Na parte de estima e de realização pessoal, é quando você começa a querer empreender. Então, você tá vendo que tá legal? Ah, eu posso juntar uma grana todo mês. Eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer uma loja de roupa. Então, você precisa ter um dinheirinho pra poder comprar um estoque pra começar a vender. Então, todo mês você sabe que pode guardar dinheiro. Então, a partir desse montante que você tem, você já começa a se sentir seguro. E você começa a partir pra estima, que é a confiança, que é a conquista. E a partir daí, é a realização pessoal. Pode passar. Alguém já viu essa imagem aqui? Essa imagem aqui retrata muito bem a diferença daquela pessoa que pensa como empreendedor, que se comporta como empreendedor, e aquele que não se comporta. Entendo o copo e a água como uma crise. Uma crise econômica, uma crise social, principalmente econômica no Brasil. Que veio no seu auge, né? Há alguns tempos atrás. É a mesma situação. Só que algumas pessoas afogam e outras pessoas boiam. Isso depende muito da sua cabeça. Isso depende muito do seu comportamento. É como se diz, você prefere chorar ou prefere vender lençol? Isso é muito forte. Porque se você está na crise, muitos vão querer chorar. Ah, é por conta de fulano. É por causa disso, é por causa daquilo. Enquanto você está chorando, outros estão vendendo lençóis. Ou, vendendo lenços, né? Enfim. Então, empreender, às vezes, na crise, é uma oportunidade. Tá ok? Pode passar. Então, se a oportunidade não bate na sua porta, você tem que criar a porta. Você tem que construir a porta. Como é que isso acontece? Eu trabalhei numa empresa de gestão de projetos. Eu fui gerente de projetos numa empresa lá no Porto Digital. E a gente implantava tecnologia de segurança, né? Segurança da informação. Então, chegou um momento em que eu não estava satisfeito, por diversos motivos. E daí eu disse, ah, eu sei que eu vou sair daqui, então eu preciso arrumar um meio de eu poder ter meu dinheiro, de eu poder ter minha renda, de eu poder pagar minhas contas. Então, o que acontece? Sendo bem rápido e bem resumido. A pessoa responsável lá na empresa, pelo marketing, foi demitida. E daí, como você é visto como uma pessoa que gosta de fazer as coisas e tem iniciativa, então acaba chegando tudo pra você, né? Quem tem essa experiência aqui na empresa? De que você faz tudo da empresa? Pronto. Você talvez tenha uma capacidade de empreender muito forte dentro da empresa, que se chama intraempreendedorismo, certo? Então, quando você começa a agir assim, muita função vai caindo sobre você, porque as pessoas veem o que você sabe fazer. Então, eu acabei assumindo o marketing também. E a minha responsabilidade nisso era contratar uma empresa pra atender o marketing, que é a gestão do mídia social e a criação do site da empresa. O que é que acontece? De oito orçamentos, de oito propostas que eu recebi, de várias empresas, eram valores absurdos. A empresa não era grande também, mas não era pequena, tinha cerca de 30 funcionários, mas não tinha cacife pra investir 3x num negócio desse. Ela poderia investir x. Mas não tinha uma empresa que oferecesse uma solução dessa pra que essa empresa, que não tem um atendimento de marketing, que às vezes é algo mal cuidado, que ela possa ser atendida por essa empresa. Então, eu percebi isso. Tem um nicho de mercado aqui que não está sendo atendido, porque eles estão cobrando muito caro. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei com um amigo meu e disse, ó, vamos criar uma empresa de consultoria e marketing. Eu percebi, com base nisso, que tem muitas empresas hoje que não têm um marketing adequado, porque elas acabam ficando desassistidas por essas empresas de marketing. Então, a gente montou uma solução em que pudesse cobrar barato e ter lucro ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente fez? Primeiramente, não tem escritório. Muitas empresas hoje, startup, não têm escritório, às vezes é call work. Então, isso já diminui e muito o nosso custo. Certo? Então, a gente começou com zero, zero reais. A gente não investiu nada. Só comprou o domínio e eu mesmo fiz o site. Então, às vezes você pode achar, ah, eu preciso de X reais para poder fazer o meu negócio. Às vezes você não precisa de nada. Você precisa, sabe do que é? Você não precisa de dinheiro. Você precisa de um cliente. Você só precisa de um cliente. Quando você conseguir o seu primeiro cliente, você começa a criar a sua empresa. É a história da Microsoft, né? O cara vendeu o Doys, o Bill Gates, mas ele ainda não tinha pronto. Então, ele arrumou o cliente, mas não tinha o produto. É o que acontece muito hoje. Então, foi esse pulo do gato que ocorreu. Eu arrumei um cliente e quando ele fechou com a gente, a gente investiu e ele nos pagou o primeiro mês. E assim foi indo. Então, se você quer criar uma loja, às vezes você não precisa, ah, eu vou fazer um estoque. Você não precisa de estoque. Já citei um exemplo da Toyota aí, que faz carro e não tem estoque. O que você precisa é de uma pessoa que compre uma camisa. Porque quando ela pagar para você, ou quando ela garante que vai pagar para você, aí você vai, faz a camisa, dá para ela e ela lhe paga. Então, você já tem um capital de giro. Mesmo que pouco, né? Pode passar. E qual que é a transformação de antes para hoje? Porque agora está, digamos assim, relativamente fácil de empreender e antes não. Primeiro porque antigamente, as empresas, o mercado, era burocrático e centralizado. Então, tudo se passaria, teria que se passar pelo dono da empresa. Tudo tinha que ser protocolado, tem que mandar para não sei aonde e tal. Já hoje não, é flexível, é descentralizado. Então, o seu gestor, ele delega decisões para você. Você é um analista, mas você tem decisões para tomar. Então, num projeto, se você trabalha num projeto, por exemplo, você tem a decisão de querer comprar aquilo ou não? Você tem a decisão de querer executar aquela atividade ou não? A outra parte é o foco no passado e nas tradições. Então, donos de empresas, de empresas tradicionais hoje, tem muita dificuldade de se adaptar hoje porque tem uma mente, vamos dizer assim, muito retrógrada, né? E hoje é totalmente o contrário. O mercado também era muito previsível, tinha poucas mudanças e poucos desafios. Se você tinha uma fábrica têxtil e o seu concorrente era do outro lado da rua e você viu que aquele seu concorrente contratou 100 funcionários, obviamente, o que a gente se entende disso na época é que ele vai aumentar a produção dele. Se você está contratando mais gente, ele vai aumentar a produção. Quando a empresa faz isso, que muitas vezes isso não acontece, nem sempre é para aumentar a produção. Às vezes, é para dar conta da demanda que já tem. Então, as coisas hoje são interpretadas de várias maneiras. O profissional também era muito sujeito às regras e às vezes era visto como recurso. Já diz hoje o nome recurso humano, né? Que hoje já mudou, é capital humano que se fala. Então, hoje o profissional é incentivado e visto como um parceiro. Às vezes, esse incentivo, ah, você tem lanchonete na empresa e você não paga nada. Ah, você ganha viagem, você ganha isso, você ganha aquilo. Mas, às vezes, é bom você saber ponderar porque às vezes você está trabalhando tanto e se você for pôr na balança, você está ganhando pouco. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tá. Alguém já ouviu isso aqui? A teoria XY de McGregor? Não é o lutador do UFC, não. Alguém já ouviu falar? Ninguém. Tá. Eu vou falar aqui rapidamente. Eu quero que você, pessoalmente, veja onde é que você está aqui. Se você está na teoria X ou na teoria Y. McGregor dizia que a teoria X, as pessoas eram preguiçosas, elas evitavam o trabalho. Então, se era segunda-feira, elas reclamavam da segunda-feira. Quando você é empreendedor, você gosta da segunda-feira porque você vai retomar o seu trabalho. E, às vezes, você já está... E, às vezes, você nem para no sábado e domingo, como acontece comigo. Então, as pessoas evitam responsabilidades, precisam ser controladas. Eu costumo dizer que uma equipe funciona bem quando o líder dela não está, certo? O líder é um bom líder e uma equipe é uma boa equipe quando eles funcionam separados, tá ok? O líder serve para incentivar, ele serve para engajar, ele serve para coordenar. Mas a equipe precisa saber trabalhar sozinha. Isso não acontece com quem faz parte da teoria X. Elas precisam estar, como é o exemplo da empresa que eu trabalhei, o diretor comercial tinha que estar lá todo dia porque, senão, nenhum vendedor vendia. Então, isso é um problema. Já na teoria Y, é totalmente o contrário. É justamente o perfil de empreendedor. Eu estou mostrando essas teorias aqui, tá? Porque são teorias antigas, mas pela adaptação que eu pude fazer num curso que eu tive de gestão de projetos, eu consegui perceber que essas duas teorias refletem muito o comportamento empreendedor. E é o que a gente pode perceber, como eu falei aqui na teoria Y. Então, o trabalho é algo natural. Então, se você trabalha com algo que gosta, às vezes você nem considera um trabalho, vamos dizer assim. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. O que é isso? É você querer ter sua realização pessoal. Você não depende da empresa, você não está lá para agradar o chefe, você não está lá para agradar ninguém. Você está lá para ter sua realização pessoal. Ah, eu queria fazer um curso, mas a empresa não vai pagar para mim. Então, você mesmo pague, porque se você for sair da empresa, você ainda vai continuar com aquilo. Tem toda uma discussão sobre isso, mas, enfim, é mais ou menos isso aí. Então, pensem um pouco onde é que vocês estão. Vocês estão na teoria X, vocês estão na teoria Y, vocês estão meio a meio. E aqui é o retrato, a figura de quem é da teoria X. A teoria X é o empregado, é o funcionário. A teoria Y é o empreendedor, o intraempreendedor. O intraempreendedor hoje é conhecido como aquele que empreende dentro da empresa. Mas eu não gosto muito de falar isso, porque, para mim, o intraempreendedor, o intra é dentro. Então, o intraempreendedor é aquele que empreende para si mesmo. Então, é por isso que o título da palestra da nossa discussão aqui é Seja o Empreendedor da Sua Carreira. Porque você precisa ser empreendedor não para os outros, mas para você mesmo. Tá ok? Então, quem é empreendedor, fica ansioso com o próximo dia de trabalho. Quem é empreendedor, acaba pensando toda hora o que vai fazer, como é que vai fazer. Por exemplo, às vezes, quando eu viajo, vou para a casa da minha mãe ou venho para cá, por exemplo, eu não consigo deixar o trabalho de lado, porque se eu vejo uma oportunidade, eu vou lá, converso com a pessoa, dou meu cartão, faz amizade, faz network. Isso, embora seja algo que possa ser levado para o lado pessoal, para uma amizade, algo mais social, mas também a gente sempre tenta levar para o lado profissional. Você acaba não conseguindo separar. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. É saber ponderar, vamos dizer assim. Então, quem já viveu isso aqui? Alguém já viveu isso aqui? Ó, fulano, fulaninha, faça concurso, que seu primo tem concurso, e blá, 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 blá. Pronto. Essa é a minha mãe falando. Então, quando você diz, ah, vou fazer concurso, então todo mundo fica feliz, fica torcendo para você, seu pai comprar apostila, vamos dizer assim. E daí quando você diz, ah, vou abrir meu próprio negócio, ele vai ser assim, isso não tem no mercado, não sei o quê, algo bem foda, você ficar muito animado, aí sua mãe, o seu pai vai dizer, tá, você vai receber quanto? Né? Tá, mas como é que isso vai funcionar? Você é de carteira assinada? Né? Que pergunta. Então, tem uma frase de Jordão, que ele tem um evento aqui em São Paulo, Epicentro, não sei se você já ouviu falar, que é uma frase muito legal que ele fala, é que eu prefiro trabalhar 24 horas por dia do que ser escravo de 8 às 18. E é justamente isso aqui. Concurso vai lhe dar uma segurança? Antigamente daria, hoje vai dar? Não. É, a questão do que ocorreu com os correios aí, que uma parcela dos funcionários foram demitidos e tal, o que você vai executar num órgão como esse, você não vai levar para o mercado, porque é algo, além de ser algo antigo, só serve para aquele lugar, não serve para outro lugar. Na maioria das vezes é assim, é um processo tão antigo, é um processo tão rotineiro, que se você for para uma empresa, hoje uma empresa de TI, ou qualquer empresa atualizada hoje, você consegue sentir uma dificuldade de velocidade, de agilidade, vamos dizer assim, dentro dos processos de uma empresa hoje que faz inovação. E daí é o que minha mãe sempre fala. Hoje, graças a Deus, ela está confiando mais em mim, ela está vendo os frutos, como quem é youtuber. Amanhã, você só fica fazendo vídeo para o YouTube, aí quando o menino está ganhando dinheiro, aí compra um sapato para mim, faz uma plástica para mim, pode passar. Então, tem uma historinha aqui, que retrata um pouco da visão empreendedora dentro de um meio. Vamos lá. É a história de um pai e seus dois filhos. Eles tinham uma loja de sapato e iam abrir uma unidade em outro lugar, em outro país. Vamos colocar assim. O primeiro irmão foi e quando fez o levantamento lá, pesquisou e tal, voltou e falou para o pai, ó, lá, ninguém usa sapato. Então, não é um mercado para a gente, porque ninguém usa. Se não usa, a gente não vai vender. Quando o segundo irmão voltou, ele disse, ó, eu achei uma ótima oportunidade de negócio para a gente. Ninguém lá usa sapato. Então, se a gente chega lá primeiro, todo mundo vai querer comprar. É esse pensamento, entendeu? É isso que você tem que ter na sua mente. Se você chega para um lugar e vê no primeiro olhar, você acha aquilo normal, você acha que aquilo não é nada. Mas quando você começa a olhar analiticamente um comportamento empreendedor, você consegue perceber muitas oportunidades nisso. Então, às vezes, a oportunidade está na sua cara e você ainda não viu. tem uma brincadeirinha aqui que é um formuláriozinho que tem um link quando vocês quiserem baixar que vai ajudar um pouco vocês a desenvolverem isso. Pode passar. Em Nova York, surgiu uma startup lá e todo mundo pensa que startup tem a ver com fazer aplicativo. Startup não é fazer aplicativo. Empreender não é criar startup e criar startup não tem necessariamente a ver com tecnologia, com aplicativo. Uma startup é um negócio inovador, é um plano de negócio diferente, que tem um valor agregado e que tem um retorno, por mais que seja um pouco mais longo, mas que é um retorno factível, vamos dizer assim. Então, o que foi que esse cara fez? Acho que foi um iPhone 5 lá nos Estados Unidos, que é uma febre, o pessoal faz fila para comprar. Ele viu que muitas pessoas estavam na fila e às vezes horas. Ele comentou que viu no jornal, pô, eu estou aqui não sei quantas horas esperando abrir a loja e tal. Ele viu isso. Ele tinha sido, ele tinha acabado de ser demitido em uma empresa de telecomunicação muito grande lá nos Estados Unidos. Ela é bem conhecida, eu só não lembro o nome agora. E daí ele fez o seguinte, pô, eu fui demitido. Aquilo para ele pode ter sido só uma notícia. Ele poderia ter dito, ah, eu não vou conseguir comprar mesmo esse iPhone, eu fui demitido e desligar a TV. Mas não, ele assistiu e refletiu sobre aquilo, porque ele estava com um problema. Ele não estava seguro financeiramente. Então, ele começou a pensar como empreendedor. E o que foi que ele fez? Ele abriu a primeira startup de guardar lugar na fila. Nova York, aí que foi o que ele falou. Em Nova York, sempre haverá alguém que não tenha tempo. Então, sempre haverá trabalho. É o mesmo exemplo do cara que as pessoas não tinham sapato, então era uma oportunidade de negócio. Em Nova York, em São Paulo, as pessoas não têm tempo para ficar na fila. Então, é uma oportunidade de negócio. Você pode vender, ó, é a mesma coisa de estacionamento. Ó, eu guardo teu lugar aqui na fila por cinco reais. Quanto é que você não pode faturar aí no dia? Né? Ah, eu quero criar um negócio. Pô, guarda a fila de alguém por uma semana. Você juntou uma grana do caramba aí. Você já pode montar seu negócio. Ah, é... Por exemplo, você tem uma câmera profissional. Ah, eu quero juntar dinheiro. Você só usa a sua câmera para tirar foto de paisagem, para tirar selfie, para tirar foto com a família. Você quer juntar uma grana? Pega a sua câmera, vai lá no Parque Birapuera ou em algum lugar, em algum ponto turístico e diz, ó, eu tiro dez fotos aqui para você por trinta reais. Geralmente é cento e cinquenta, duzentos. Às vezes o cara nem edita a foto. Ó, eu tiro dez fotos para você por trinta reais porque eu estou precisando juntar uma grana, porque eu estou querendo fazer isso e isso. Então, o cara, às vezes não paga para você pelo serviço, pela foto, mas paga para você pelo que você vai fazer com isso. Entendeu? Então, juntar dinheiro hoje, a gente pode dizer, ah, é difícil, mas às vezes não é difícil, tá? Às vezes a gente precisa poupar na origem. Vocês já ouviram esse nome? Poupar na origem? É você sempre juntar um dinheiro do seu salário, é você sempre ter algo, uma renda extra. Isso é poupar na origem. Vamos supor que você ganhe mil e quinhentos por mês, ponha na sua cabeça que você, isso já tirando os impostos, né? Você ganha mil e quinhentos por mês, então põe na sua cabeça que você só ganha mil e quatrocentos. Então, todo mês, pede para o banco lá transferir os cem reais para a tua conta poupança ou pede para ele transferir para uma corretora de investimento, daqui a não sei quantos anos, pô, você já vai estar com a grana. Tem uma amiga minha que os pais dela trabalham no Banco do Brasil, né? Então, isso é muito lógico deles fazerem. eles fizeram uma conta de investimento quando ela era pequena. Então, hoje, ela conseguiu juntar só nesses investimentos mensais cerca de trinta mil reais. Ela tem vinte e dois anos. Então, você começando agora, daqui a dez anos, se você juntar sua grana, se você fizer alguma coisa extra, você consegue juntar um dinheiro legal, daqui a dez, cinco anos. Entendeu? Então, você precisa poupar na origem. Para você juntar dinheiro, você não precisa ganhar mais, você precisa gastar menos. Certo? Então, alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, tá? Alguém já passou por alguma coisa aqui que eu já falei? Quem é que se sente o faz tudo da empresa? Quem foi que falou aqui? Foi ele ali, que está conversando ali. Esse cara aí que está conversando aí. Esse aí. Como é teu nome? Fábio. Vem cá, Fábio. Tu é da onde? Do Acre. Que cidade? Oi. Rio Branco, Acre? Oi, oi. Que cidade do Acre? Rio Branco. O que é que você faz lá? Sou analista. Pode olhar aí para o público aí. Gerente de TI. Gerente de TI. Isso. Quantos anos que tu trabalha lá? Como gerente de TI 10 anos. Ok. E daí você já pensou em sair da empresa? Você está satisfeito da empresa? Você pensa em fazer algo diferente? O que é que você pensa hoje com base em tudo aqui que a gente já falou? Já empreendi. Não deu certo. E hoje a minha vida é mais estável. Sou funcionário público, né? E o que foi que você fez? Trabalhava com marketing. Certo. Chega até um frio na barriga aqui agora. Tá. Legal. Então, você... Uma questão que tem do concurso é que às vezes você não pode ter... Criar uma empresa. Às vezes você é escravo, literalmente, daquele órgão. Então, você não pode fazer mais nada a não ser trabalhar para lá. É o que acontece com você, não, né? Não. Pronto. Quando você é concursado, vamos dizer assim, e você... Legalmente falando, você pode criar outros negócios e tal. Isso é muito bom. Então, eu começo a concordar por essa parte porque você pode empreender por diversos níveis, por diversos setores, né? Sim. Então, você sempre participa de eventos, você sempre está conectado, sempre está atualizado. Estou aqui pelo meu trabalho. Pois é. Entendeu? Você quer compartilhar alguma coisa aí com o pessoal, alguma experiência, algum fato que você vivenciou? Quando eu empreendi e a gente não teve sucesso, foi porque faltou insumos, faltavam conhecimentos, faltavam algumas das técnicas que ele está passando aqui e faltou muito conhecimento do mercado que eu estava querendo empreender. Isso foi desmotivador no início. Não foi a parte financeira, mas foi a ausência de conhecimento técnico para fazer o que a gente queria fazer. Mais a parte de negócio. Agora, eu entendo as duas formas. Empreendimento tem que ter paixão. Hoje, eu sou apaixonado pelo que eu faço. eu faço empreendimento, eu empreendo para dentro da empresa da qual eu trabalho. Então, eu empreendo para mim e para a empresa. Acho que o importante é você aplicar a paixão naquilo que você quer, seja como funcionário público, seja como empreendedor. E é isso que vai te levar para frente. Isso é que eu defendo, isso é que eu acredito. Parabéns, é isso mesmo. Muito obrigado. Alguém quer compartilhar também? Alguém quer passar vergonha? Ninguém, né? O pessoal é muito vergonhoso aqui. Ninguém, né? Qualquer coisa é só levantar a mão, tá? Pode passar. Então, uma coisa que eu chamo de pergaminho do empreendedor, que é uma brincadeira, é tipo um autoconhecimento que você pode fazer para você, tá? Primeiro, identificar onde é que você está lá naquela pirâmide. Ver, equilibrar onde é que você está, na teoria X, na teoria Y. Então, você pode se ver, você pode se entender se você é ou não uma pessoa empreendedora. tem um link, tá? Aqui, que vocês vão poder baixar isso. Então, algumas metas, por exemplo, essas metas são para serem feitas aqui na Campus Party, tá? Então, a qualquer momento vocês podem falar comigo, porque a gente conversa, bate um papo, eu posso ajudar vocês também em qualquer coisa. Então, primeiro, se você está procurando um trabalho ou alguma coisa assim, criar um currículo, criar um perfil no LinkedIn, que hoje é muito importante, principalmente na área de tecnologia. Qualquer empresa hoje de tecnologia está no LinkedIn, qualquer pessoa que trabalha com tecnologia está no LinkedIn. É uma rede social profissional, mas que é muito forte hoje na área de tecnologia. Então, elaborar o seu plano de carreira, o que é que você quer fazer próximo ano, você quer fazer seu negócio quando, você quer fazer próximo ano, o que é que você precisa, o que é que você vai fazer e quanto é que isso vai lhe custar, você vai precisar de alguém para fazer isso com você? Ou você quer, ah, eu estou me formando, eu quero ser gerente de projetos, eu quero ser programador sênior, eu quero ser qualquer coisa assim. Então, quais os passos que você vai, precisa fazer para seguir nisso? Eu, por exemplo, eu fiz parte de uma empresa júnior. Vocês já ouviram falar de empresa júnior? Levanta a mão, quem já ouviu falar, agora, mantém a mão em cima. Quem já trabalhou na empresa júnior? Já trabalhou, não está trabalhando mais. E quem hoje está trabalhando em uma empresa júnior? Legal. Daqui a pouco, eu vou falar com vocês. Então, isso foi muito bom porque me deu uma experiência profissional na universidade. A empresa júnior nada mais é do que uma empresa onde é feita, executada pelos alunos com orientação de um professor, orientação, supervisão de um professor. Então, isso é muito legal porque você pode atender o mercado e com base nisso você obtei experiência, experiência com pessoas, com processos, com cliente, com tudo isso. Então, essa é a primeira fase para você querer empreender. É você fazer parte de uma empresa júnior, é você produzir artigos se você quiser seguir a carreira acadêmica ou a área mais de pesquisa. E tem várias outras coisas aqui. Por exemplo, participar de pelo menos seis atividades aqui na Campus Party. Essa aqui não conta. É conversar com duas pessoas mais experientes que eu dentro da minha área. Então, se você é da área de desenvolvimento, vai lá no palco de desenvolvimento de encoders, fala com duas pessoas que estão lá palestrando, vê o que eles estão fazendo, alguma indicação. Quem é desenvolvedor tem que ter um... É uma página que diz no GitHub. Tem que ter uma página no GitHub. Se você é da parte de projetos, você tem que tirar a certificação de projetos, tem que fazer parte da comunidade de projetos. Então, é tudo isso. Aqui são algumas perguntas com respostas bem curtas. Aqui é tudo meta, tá? A maioria aqui é para fazer aqui na Campus ainda. Aqui são algumas perguntas. Por exemplo, qual foi a sua última grande conquista? Quantos professores você possui amizade fora da universidade? Eu, no meu ensino médio, eu tive duas grandes amizades. Um foi com um professor de matemática e outro foi com um professor de beneficiamento. Então, foi muito bom, porque eu levei para a vida isso. Eu tive muitas experiências com ele. E isso é legal. Você saiu da universidade, mas você mantém as amizades. Não só as amizades de brincadeira e de tal, mas também as amizades profissionais. Quantas pessoas em seu círculo social contribuem para o seu desenvolvimento? Quantas pessoas hoje de amizade que você tem lhe incentivam, lhe dão orientação, conversam com você? Por exemplo, eu vou lá, falo para os meus amigos, eu consegui vir palestrar aqui na Campus Parade de São Paulo. Aí ninguém responde. Aí esse talvez não responde porque não viu ou porque não são amigos para lhe incentivar. Mas quando o cara diz, parabéns, eu vou lá, tem um link, como é que eu posso ver? Ou então, eu fiz um projeto de robótica e eu estou pensando em levar para algum evento. As pessoas boas, literalmente boas, vão lhe incentivar, vão lhe dar um parabéns, vão querer saber mais sobre isso, tá? Então, são essas pessoas que vocês têm que, não explicitamente, porque às vezes a pessoa não fala por vergonha, mas é importante você saber essas pessoas e se aproximar cada vez mais delas. Essa moça aí que está no celular, você, você pode vir aqui, por favor? Você vai escolher uma pergunta aqui para você responder. qual foi a sua última grande conquista ou, neste último ano, o que você gostaria de ter feito que você não fez? na segunda coluna. Tá bom. na pergunta 5, é uma só? o que falta para eu alcançar sucesso neste ano? Eu trabalho em empresa pública também, trabalho no Banco do Brasil e lá a gente tem recebido muitos incentivos a abrir o olhar sobre toda essa revolução digital, de modernidade, de inovação, de empreendedorismo que está acontecendo. então, a gente foi muito convidado a fazer uma auto-reflexão para se reciclar como profissional mesmo. Então, eu achei muito interessante vir justamente buscar informação sobre tudo isso. Então, eu acho que uma coisa que falta para eu ter um pouco mais de sucesso esse ano, por exemplo, é expandir conhecimento relacionado a tudo isso. Então, por exemplo, aqui na Campus Party já é um meio de expandir conhecimento, entrar em contato com toda essa revolução tecnológica que está acontecendo de inovação para poder atingir os meus objetivos, poder contribuir melhor na empresa. Obrigado. Então, é isso, pessoal. Pode passar aí. Aqui são algumas metas que vocês queiram colocar para vocês mesmos, que vocês já tenham na cabeça e queiram anotar. E aqui são algumas instruções de uso, nome e tal. Pode passar aí. Esse aqui é o link para você baixar. É só botar o link bit.ly barra pergaminhos CPBR. Aí você pode baixar. Muitas das coisas para serem feitas nesse pergaminho é aqui na Campus Party. Ao final do slide aqui tem o meu número do WhatsApp, então, pode falar comigo a qualquer hora. A gente pode sair para fazer alguma coisa, pode conversar, tá? Eu realmente estou à disposição. Então, aqui são alguns, vamos dizer assim, algumas entidades que é importante participar da Campus Party, você tem uma página no GitHub se você é desenvolvedor, você tem um perfil no LinkedIn, se você é um profissional que gosta de se atualizar, então você sempre atualiza ali suas informações. Você está inserido na universidade, você não só ir lá para a aula, tirar nota e tchau. Você vê, procurar eventos no Simpla, tem muito evento de tecnologia que ocorre, tem o Eventree, tem outras plataformas. o PMI que é um órgão dentro de uma área profissional, então você fazer parte desse órgão também. E certificações, que na área de tecnologia tem muito, então é super importante você ter essas certificações. Só para vocês não desanimarem, no final tem algumas indicações de série e de livros e eu queria saber um pouco de vocês, se vocês já assistiram, se vocês já leram. Então aqui é a escada tradicional, você estuda, se forma, trabalha e se aposenta. Hoje você estuda, às vezes você já está trabalhando, você se forma ou às vezes você não se forma e você já tem o seu negócio e você nem pensa em se aposentar. A ideia é essa, porque você está trabalhando e você gosta. Pode passar. Então, na universidade você precisa fazer contatos, chegando na universidade, você precisa fazer contatos, você precisa pesquisar, ver o que tem lá, ver o que tem de bom na minha área, ver os grupos que eu posso me inserir, ver os eventos dentro da universidade que eu posso me inserir. Quando você se formar, você já precisa saber o que você quer fazer no mercado, porque quando você se forma, você não é mais estudante. Quem é estudante aqui? Quem está estudando? Pronto. Alguém falta aqui um semestre para se formar? Pronto. Quando você se forma, você não é mais estudante, você é desempregado. Entendeu? Então, você já tem que saber o que você quer fazer antes. Você não é ex-estudante. Estudante, você vai ser sempre, mas você, com certeza, vai ser um desempregado. Então, é importante você já se inserir no meio, já tentar entrar no mercado. Se for querer criar um negócio, já criar o seu negócio antes da sua graduação. porque depois disso, você já vai ficar livre para fazer, para começar a ganhar dinheiro. Pode passar. Pode passar. e o chato de você não fazer o que você gosta, de você, às vezes, não ter esse pensamento, é que, às vezes, você acaba se aposentando tipo 80 anos, 70 anos, com a nova regra agora de aposentadoria e tal. Isso é muito ruim. Então, você fazendo o que você gosta, você não vai pensar em se aposentar, porque você, vai ser algo natural, vai ser algo que você gosta, que você vai estar vivendo. Ah, tá, pois é. Então, aqui você só vai curtir sua vida quando você estiver aqui assim. Porque você vai se aposentar com 70, 80, se você não for uma pessoa empreendedora, se você for querer ser só funcionário, você vai se aposentar ali. E só vai curtir sua vida aqui. A ideia é que você curta sua vida assim, entendeu? Trabalhando com o que gosta, onde você quer. Entendeu? Isso, isso que é ser empreendedor. Ah, empreendedor não é curtir a vida na praia com notebook. Não é isso. Ser empreendedor é você, vamos falar de business, é você fazer o dinheiro trabalhar pra você. A diferença de empreendedor pra autônomo é que o negócio depende do autônomo. o autônomo é aquele que trabalha só. Então, o autônomo, se ele não trabalhar, ele não ganha dinheiro. O empreendedor, se ele deixar de trabalhar, se ele... Pronto, por exemplo, eu vim pro evento. Aqui eu não tô podendo trabalhar, embora seja pela internet, mas o meu amigo tá cuidando disso. Então, eu posso vir pra cá e me despreocupar, porque eu tenho alguém lá que vai tá me dando suporte. Entendeu? Essa é a diferença. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, você começa a aproveitar mais a vida, você começa a aproveitar mais as fases da sua vida. Eu gosto de dizer que quem é amador paga, quem é profissional recebe. Se você quer jogar bola no seu site, você vai pagar pra jogar, porque você é um amador. Você tá indo lá pra jogar bola porque você quer, não é porque ninguém lhe chamou, lhe contratou. agora, se você tá recebendo pra jogar, é porque você é um profissional. Então, às vezes, se você tá prestando serviço, se você tem uma empresa e tá cobrando uma mixaria, que você sabe que é uma mixaria, então, você não tá sendo consigo mesmo uma pessoa profissional. Você está se vendo como uma amadora, um amador. Então, ah, eu cobrei mil reais pro cliente pra fazer um site e isso é super barato. Aí, o cara, ah, não, eu só tenho 500 reais. Por mais que você ainda tenha lucro com isso, você tá desvalorizando o seu trabalho, né? Pode passar. Então, aqui são algumas dicas. Antes disso, você volta aí um pouquinho? Tá, esse rapaz de azul aí que tá com a cabeça baixa, vem cá. Ah, já encerrou? Tá, então, fica aí que depois eu vou falar contigo. Pode passar aqui. Aqui são algumas séries, alguns filmes que se vocês quiserem anotar, tá? Suites, que é uma série de advocacia, mas é muito bom pra você entender a dinâmica de negócio e tal. House of Cards, Silicon Valley, Black Mirror. Black Mirror, você tem uma visão futurista, né? Já que vocês são da área de tecnologia. E alguns filmes, A Rede Social, pra você entender como a ideia, se ela não for executada, ela não vale nada. O Lobo de Wall Street, que tem uma sacada muito legal. A Moça em Escala, que não é romance, tá? É um cara que, ele trabalha, ele recebe pra demitir pessoas. É muito interessante. E o outro, isso aqui é tudo na Netflix, só o último ali que não tem. O último aqui é chefe, é o cara que trabalha no restaurante, é o clássico. A clássica história de funcionar empreendedor. ele tá trabalhando no restaurante, o chefe queria que ele fizesse algo e ele não queria fazer, então ele criou um food truck. É bem atual isso. Pode passar. E aqui, alguns livros, A Arte da Guerra, que leva muito pro lado administrativo. Equilíbrio e Resultado, Biografia de Elon Musk, sempre leiam biografia, tá? Essas galeras, o guru do marketing digital, Érico Rocha, não sei o que, e se a companhia, podem esquecer. Quer se falar de um cara legal, que tem história legal, é a biografia de gente que fez aquilo mesmo, entendeu? E aqui são alguns, tá? Estratégia, gestão e singularidade, seja o empresário da sua ideia, é algumas indicações. Algumas perguntas no final, quando terminar aqui, tá? E obrigado, aqui é meu WhatsApp, então se vocês forem voltar, voltar o slide, você pode voltar o slide? Voltar de novo? Então, vocês podem falar comigo no WhatsApp, por favor, tá? Preencha aquele pergaminho lá que vai ajudar muito vocês, de verdade mesmo, e podem falar comigo. Pode passar já? O som tá aí? Pode passar. Pronto, então é isso, galera. Aqui é meu WhatsApp, tá? O meu e-mail, então pode falar comigo aí a qualquer momento. E muito obrigado pela presença de vocês, ok? Obrigado, Almeida.